E não é que a moça se enforcou antes deles chegarem? E eles chamam a nós de assassinos. Eles estão deixando um corpo em cada esquina da cidade. Sabe o que parece? Parece que querem abrir um cemitério com os corpos. Com os corpos que já sacrificaram. Eu fui ameaçado fisicamente por Buran Ahra. Mas eu fiquei tranquilo porque eu disse o que quis. Nós fizemos o clã pensar de Han. Agora faremos ele cair logo. Olha só, eu trataria de me cuidar. Prestem bem atenção. Não subestimem o Buran. Ele vai fazer o que estiver ao alcance dele para proteger a esposa. Eu não quero que vocês se surpreendam se souberem que eles morreram. Tentando fugir. Minha filha, você precisa ser forte. Me dói muito ver você desse jeito. É muita morte, mamãe. Os jovens estão morrendo na nossa frente. Meu irmão, o Morarim, a Misude. Se meu filho souber que tudo isso aconteceu porque a mãe dele era foita e descuidada, como é que eu vou olhar para ele? Filha, você está tentando parar com as mortes. O meu neto vai ter orgulho da mãe que tentou dar uma vida melhor ao povo. Ele achará que a família dele é boa porque ela não desistiu e foram até o fim para acabar com essa ignorância. Será que eu vou conseguir ver meu filho crescer? Ou vão nos separar assim que ele nascer? Não fale assim, minha filha. É claro que você criará o seu filho. Com certeza você vai ver ele crescer. Deus não permitirá que seu esforço seja em vão. Não, papai. Não vou mais viver a vida que alguém decidir por mim. A partir de agora, quem vai decidir sobre a minha vida e a vida do meu filho serei eu. É por isso que eu preciso encontrar outra maneira de viver que não inclua mais mortes de pessoas daqui. Sila, no que é que você está pensando? Eu vou contar para vocês quando chegar a hora. Filha, pense antes de fazer alguma bobagem. Você mesma falou que até agora agiu com descuido e por impulso. Veja como você está agora. Tem razão, papai. Como eu fiz com a misude, eu morrarei, não é? Não vou mais deixar os meus impulsos me controlarem. Primeiro eu vou ver o que é preciso ser feito e só depois eu vou agir. Sem pressa, mas sem atraso. Acreditem, eu não quero morrer. Sem pressa, mas sem atraso.